Oi família, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse lindo canal E hoje, no momento de agora, eu e Ricardinho Fala oi vida Oi vida Ele tá indo me levar no aeroporto Eu ia falar Guarulho, é Guarulhos Guarulhos, bem, parabéns O que eu tinha falado da última vez? Galilão Galilão, tá É, tá indo me levar no aeroporto Porque eu estou indo viajar com a minha rainha Duda E a gente vai pro Havaí A Benefit convidou a gente pra ir lá conhecer os produtos novos que a gente vai lançar E são os blushes que eu já tô usando que nem uma louca Não, não tô com ele agora não Mas, enfim, vocês vão conhecer esse rolê Eu vou mostrar tudo pra vocês Enfim, a Benefit tá levando a gente pro Havaí E é sobre isso E depois eu e Duda também vamos para a Disney Então, vocês vão acompanhar esse rolê louco E isso, eu tirei foto do meu neném Né, minha vida? Né Mas, enfim, é isso Já volto com o Maria Eduarda Olha a minha menina Juro, sério, sem comentários A gente ia não viajar Maria Eduarda, me ajuda a contar esse momento que o moço chegou e falou Tem alguma coisa perigosa aqui Que eu falei Falei, só eu Aí ele riu, a Maria Eduarda riu É isso, a única coisa perigosa nessa viagem Somos nós E Maria Eduarda Só que essa daqui não tá indo na mala Ela é uma gata que vai com a gente no hotel E eu tô muito perigosa nessa viagem Eu tô solteira E eu acho que a Maria Eduarda se empolgou um pouquinho Que ela pediu essas duas aqui só pra ela Do tamanho da minha mão, tá? Eu e a Maria Eduarda, a gente tá vivendo literalmente um Friendship Goal Porque a gente tá aqui tomando um belo vinhozinho Bonitinhas e contentes Indo pra Vair Eu não sei se vocês estão entendendo o que é isso Tipo assim, nem eu tô Então, primeiramente, obrigada Benefit Mas antes eu acho que obrigada Deus Obrigada Borboletas Obrigada pela Fernanda E obrigada Deus por Maria Eduarda existir E isso, cara Uma boa noite Eu e a Duda, a gente perdeu a noção A gente tá bêbada A gente, tipo assim, o portão vai, tipo Fechar daqui a 10 minutos E a gente tá andando como se a vida fosse um belo morão com leite condensado Eu tô parecendo um morão com o outro De todas as pessoas do voo A Maria Eduarda foi selecionada pra ser inspecionada Agora segue teu caminho A moça virou pra mim e falou que eu não posso filmar Falei, ah, onde que eu não posso filmar? Onde é que você faz o que que é? Se eu não posso filmar, posso filmar o que eu quiser É, mãe, tá direito, livre-arbítrio Chegamos Estamos, tipo, numa casinha, não é isso? E o meu assento é assim Ih, temos como reclinar Ai, que babado Uma câmera? É uma luz? É uma luz, por que eu quero uma luz? Ah, pra ler Ai, não, chamei alguém Não Eita Bem na frente do avião Vocês sabem que eu sou essa pessoa, né? Tem uma necessaire que eles dão E eu quero saber o que que tem dentro Vamos lá Temos uma meia com pezinhos Se eu quiser correr no avião, gostei, já vou usar Pra lavar o rosto Lencinho de papel, já vou botar na minha bolsa Temos um creme de mão Adorei Temos um negócio de rosto, de olho Que eu não uso muito Calma, já volto A continuada que eu sou interrompida Pedi meu vinho Eu sou assim Temos negócio de ouvido Earplugs Acho um novo Temos escova de dente Temos uma caneta Uma mini caneta Adorei, vou levar Temos um lip balm Que eu adoro E um creme de mãos É isso, gente Tô feita Vou fazer até um skin care aqui Tem uma pastinha de dente também Colgate Ai, que gracinha Vou levar Chegamos nessa... O que? Passei nessa merda Ela falou que tava trabalhando O que você falou? Dólar Eu tenho dólar Brincadeira A gente só fingiu que eu não sabia falar inglês Sim Ele falou que você já veio aqui Aí ele falou Você já veio aqui? Aí eu Aham Aí sabe o que eu fiz? Ao invés de eu falar Disney World Que é, não sei o que eu falei Disneyland Não, falei que eu ia pra Disneyland Aí ele, ah, Disneyland É tipo, em LA Eu falei Ah, jura Não sabia Aquela minha mala Tem a cara do Drake Eu só não lembro como é que é a outra mala Ferrou, gente Dormi o voo inteiro Nossa, como eu paguei Na moral É só humilhação Chicago Você é uma bosta Olha eu Tem um O do lado funciona Esse que a gente tá Ó, p***a nenhuma Tomei um remédio pra dormir Eu tô meio tonta Eu tô meio tipo Uhuuu Chegamos na Havaí, cacete Tempo tá nublado Tempo tá meio bosta Sacanagem A gente fez quase 24 horas de viagem Pra isso Não, mas vai dar certo Vai pegar um outro avião Porque não cria Fonte, vozes da sua cabeça Minha cabeça Mas Olha o chão Que legal Enfim A gente ainda tem 20 minutos de um avião teco-teco Para a nossa alegria Pra ilha E aí depois a gente chega Não aguento mais Mas Tamo aqui Bom dia Bom dia, né São 1h30 Boa tarde E no Brasil São 8h da noite Já sim Chegamos no negócio Que eles fizeram Pra gente A gente recebeu uns niminhos E agora a gente vai esperar pra pegar outro avião A cara dela de que se espirou Vambora Hello Os velhinhos subindo São velhinhos Com pânico A mala que regra Vambora Eu sou a bora Uh, uh, uh Gracinha Agora a gente vai descer A gente já tá com a nossa chave aqui Que a chave é assim Vamos descer Tem uns passarinhos gritando ali Oi E é isso Já já faço um tour No quarto É que se Eu vou começar pelo banheiro Tipo Ah Abriu sozinho É aquela pupo Não sei o que Gente Que graça Olha que legal Tem várias coisas Do pet Tem um negocinho de vinho Uma flor Olha o nosso quarto Coisas pra pintar a unha Pinhas Amei Tem uma ring light E olha que lindo isso aqui Irmão Olha essa vista Então a gente pediu uma comida Porque a gente é assim Veio até uma champanhe Isso Adorei Aqui é o lugar do econômico Pineapple Abacaxi 75% do abacaxi dos Estados Unidos Todo vem do Havaí Inclusive Eu e ela A gente resolveu de verde Sem combinar O lookinho É esse aqui É sobre E é isso Sapatinho Gatinha com meus sapatos da Rareza A gente tá com a unha branca igual Eu amo E a Maria Eduarda foi lá Pra música E tá tendo um Tipo um coquetelzinho E é isso Gente foi isso Já voltamos pro quarto Agora vamos dormir Fazer um skincare Tomar um banho E até amanhã A gente não tomou banho não Tô falando a verdade Mas a gente tá podre Desde ontem Mais de 24 horas sem um banho Mas enfim Tchau Até amanhã gente Mua